Merce Romero quebra silêncio após acusada de trair Cristiano Ronaldo. Merce Romero afirmou que o seu namoro com Cristiano Ronaldo tinha terminado pelo facto de Dolores Aveiro não ter gostado que o rosto da TV e tivesse exposto o peito numa sessão fotográfica. Eleo Caeiro desmentiu-a e levantou também a ideia de que a artista tinha sido infiel ao jogador internacional português. Não foi por causa disso que terminou. A Merce sabe muito bem o porquê. Porque se calhar não estava só com o Cristiano. Disse e acrescentou, tem todas a mania que são sérias. Veja aqui. Há nova gente, Merce Romero já reagiu às declarações. Eu estou muito feliz com a minha fase atual e que estamos a falar de pessoas que fizeram parte da minha vida há 20 e tal anos e nada tenho a comentar, disse ao nosso site revista. Recorde-se que Merce Romero e Cristiano Ronaldo namoraram durante uns meses em 2006. Tendo sido a primeira namorada oficial do craque português. Pela vida do jogador de futebol também já passaram Gematkinson. Merayda Galardo e Irina Saic. Mas desde 2016, o futebolista do Alnace vive um caso amoroso com Georgina Rodrigues. O casal é pai de cinco filhos, nomeadamente, Cristianinho Jr., os gêmeos Eva e Mateu. Alana Martina e a bebê Bela Esmeralda, que completou um ano de vida recentemente. Veja aqui a mensagem emotiva que o CR7 e a matriarca da família Aveiro dedicaram à menina.